Isso é DJ Rafa no comando, o rei dos paredões, o verão chegou e as novinhas jogou O baile da Marconi só da mulher semi-nua, baile da 17 só da mulher semi-nua E no 12 do Singa só da mulher semi-nua, ó que acontece no baile de rua De longe você vê, só briga o que flutua Só briga o que flutua Só briga o que flutua Ó que acontece no baile de rua De longe você vê, só briga o que flutua Piranha vem cá fudeia, pode vir se quer um pente na treta De soco firme quem vai te picar, piranha vem cá fudeia Pode vir se quer um pente na treta De soco firme quem vai te tacar, piranha Ó que acontece no baile de rua Ó que acontece no baile de rua De longe você vê, só briga o que flutua Jogou, jogou Só briga o que flutua Jogou, jogou Só briga o que flutua Ela tá no memel, em cima do paredão jogando tudo Ai caralho, porra DJ Rafa no comando Porra O DJ Rafa de Teixeira É comandão É comandão O baile da Marconi só da mulher semi-nua Baile da 17 só da mulher semi-nua E no 12 do Singa só da mulher semi-nua Ó que acontece no baile de rua De longe você vê Eu giro o louco Só briga o que flutua Jogou, jogou Só briga o que flutua Jogou, jogou Só briga o que flutua Ó que acontece no baile de rua Ó que acontece no baile de rua De longe você vê Só briga o que flutua Piranha vem cá fudeia Pode vir se quer um pente na treta De soco firme quem vai te tacar, piranha Piranha vem cá fudeia Pode vir se quer um pente na treta De soco firme quem vai te tacar, piranha Ó que acontece no baile de rua Ó que acontece no baile de rua De longe você vê Só briga o que flutua Jogou, jogou Só briga o que flutua Jogou, jogou Só briga o que flutua Eu giro o louco Eu giro o louco, neguinho Eu giro o louco, neguinho